A qualidade de vida faz parte da agenda de um grupo de idosos que toda quarta-feira se reúne na sede da Legião da Boa Vontade em Aracaju. E ontem o forró, o nosso ritmo, o ritmo nordestino fez a alegria do grupo. Ficar em casa cochilando enquanto assiste TV não é nem de longe o lazer da Dona Maria Soledade. Ficar cochilando de jeito nenhum. Eu gosto de dançar. Aqui é uma benção. No posto de verão é outra benção. Eu vou para todo canto. Não fico em casa sentada de jeito nenhum. Faço capoeira. Jogo capoeira. Estou com 12 anos que jogo capoeira. O negócio é se danar. É dançar. É dançar. Mas o meu é dançar. Gosto muito de dançar. Eu já sofri muito. Eu tomava conta de 9 filhos sem marido. Depois jogaram mais 10 para cima de mim. E eu criei tudo. E com salários. Salário de fábrica vocês sabem como é. E eu criei tudo. Sozinha em Deus. Agora é hora de aproveitar. Agora é hora de aproveitar. Dançar aqui, forró e tudo. Assim como a Dona Maria Soledade, a Dona Raimunda não perde a oportunidade de estar entre amigas. Chega a ficar ansiosa para ir para os grupos de idosos que faz parte. Muito divertido. A gente faz amizade com as colegas. E os psicólogos daqui são muito bons. A assistência social é ótima. Eu peço a Deus que chegue logo sexta-feira para vir para aqui. E no pé da veranda é de quarta. E a ideia de reunir esses animados jovens surgiu para fortalecer a integração que já existe e tornar a vida deles ainda mais dinâmica. Nós, na Secretaria de Assistência, a gente tem esse trabalho com o grupo de idosos. Lá no Crais Pedro Averã, todas as quartas-feiras, nós temos esse encontro com os idosos. É um serviço, um trabalho de vinculação, de socialização. É um trabalho de recriação também. Um momento de convivência com os idosos. E como a gente hoje trabalha em parceria, trabalha com outras políticas setoriais, trabalha vinculando mesmo com o nosso público, com a comunidade e com a rede, a gente conseguiu fazer essa parceria, firmar essa parceria com a LBV, porque é o público que o Crais também atende, no mesmo território. E hoje, com o privilégio de recebermos a quadrilha lá do Sesc, quiseram a nossa homenagem e a gente também vai aproveitar para apresentar as nossas cirandeiras, que é o grupo cultural do território que está lá no Crais toda quarta-feira. E se for uma quadrilha junina? E a animação deles é tão contagiosa que quem está aqui de fora assistindo fica doido, animado, para estar lá, arrastando o sapato e dançando. Devidamente ensaiados e caracterizados, a idade se torna um detalhe. Nós começamos geralmente no mês de abril, todo ano no mês de abril, começam os ensaios, que tem uma marcadora, tem uma pessoa que marca o grupo, e assim os ensaios são bastante animados. Elas se habilitam, elas mesmas se habilitam, é uma total disputa para entrar na quadrilha. Até porque não tem idade para essa coisa de fazer novas amizades e tampouco se divertir. Independente da idade, eles brincam, eles dançam, eles se divertem, eles conversam. Então, assim, esse momento de interação, de alegria, de autoestima, é o que não falta entre eles. Então, assim, é muito bom. E melhor ainda para eles, porque a gente vê o retorno e eles também. Hoje mesmo a gente teve vários relatos e assim, olha, eu só vim porque eu queria vir muito, minhas amigas conversar, dançar, brincar. E assim, é um momento que a gente se sente gratificante, porque a gente está proporcionando isso a eles. Então, assim, é muito bom. E não depende de idade.